Olá, galera! Eu sou o professor Cadu e, nesse problema da FUVEST 2007, o enunciado dizia o cubo de vértices A até H, notem que aqui eu coloquei só os vértices que eu vou precisar, indicado na figura, tem arestas de comprimento A. Então, cada uma das arestas ali é A. Sabendo-se que M é o ponto médio da aresta AE, então, isso aqui dividiu essa aresta no meio, então, a distância do ponto M ao centro do quadrado ABCD é igual a quanto? Ele quer saber a distância desse ponto M até o centro desse quadrado. Como quase tudo na geometria espacial, para resolver um problema desse tipo, o que a gente tem que fazer, na maioria das vezes, é conseguir enxergar um triângulo, de preferência retângulo, que encaixa esse lado aqui, que a gente calcula os lados desse triângulo e, consequentemente, acaba achando essa distância. Nesse caso, nem é tão difícil enxergar o triângulo, basta você ligar do M até o A, depois do A até o ponto médio desse lado. Observem que as faces são perpendiculares, então, esse triângulo é, com certeza, um triângulo retângulo. Nessa situação prática, nós teremos, aqui o ângulo é 90 graus, esse tamanho é A sobre 2, porque é metade da aresta, e vejam que esse tamanho é metade da diagonal da base. Se a base é um quadrado de lado A, a sua diagonal é A raiz de 2, e essa metade é A raiz de 2 sobre 2. E aqui está a distância. Só de bater o olho nesse triângulo, a gente sabe que o caminho é fazer Pitágoras. Fazendo Pitágoras, D ao quadrado é, isso aqui é ao quadrado, vai dar A ao quadrado sobre 4, mas esse ao quadrado dá 2A ao quadrado sobre 4. A ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado sobre 4 dá 3A ao quadrado sobre 4, e isso é meu D ao quadrado. Fazendo a raiz quadrada de tudo, o que nós teremos? Vamos, esse tem raiz quadrada exata, o A ao quadrado e o 4 também, só o 3 que não. Então esse D será A vezes raiz de 3 dividido por 2, que se vocês observarem, é a alternativa do item C do programinha de vocês. Tchau, só isso. Até a próxima.